Música Olá meus irmãos queridos e amados brasileiros, portugueses, angolanos Nós estamos aqui em um novo ano e estamos aqui em TBRC Preparando-nos para poder servir melhor a nossa igreja Olha, quero desafiar você a que neste ano 2019 também você se envolva Para que possamos alcançar mais gente para Cristo Jesus Um bom ano e que Deus te abençoe Que é o Conecto, sempre em nome